Olho. Do olho é o sabonete, mano. Juro pra vocês. Mas o Albara foi engraçado. Eu vou falar o que aconteceu. Eu vou falar a história do Albara. Eu vou falar o que a gente fez ontem. Tipo assim. A gente chegou, né? Tipo assim. Ele chegou no hotel. Ele chegou em São Paulo. Aí ele foi pro hotel. Aí eu fui buscar ele lá no hotel. O hotel dele era em Pinheiros. Era uns 40 minutos de casa. Aí eu fui lá buscar ele, né? Aí busquei. Aí eu falei. Mano, onde a gente vai? Que ele queria comprar roupa, tá ligado? Eu queria comprar umas roupas também. Ah, espera. Tá, tá, tá. Vou esperar. Vou esperar. Calma. Quando acabar, avisa. Esperar, né? Tem que esperar, né? A galera pediu. Vamos esperar. Tá travando? Não. Acabou? GG? Tá. Demorou. Deixa eu falar. Primeiramente, você vai vir no VEAD, né? Mas deixa eu falar. Ele chegou... Ele chegou em São Paulo. Ele foi pro hotel. O hotel dele era 40 minutos de casa. Aí eu fui buscar ele lá no hotel. 40 minutos dirigindo e tal. Eu cheguei no hotel. Aí eu falei. Mano, onde a gente vai? Ele falou. Mano, eu queria ir num shopping da hora. E aí... Pra comprar umas roupas e tal. Aí beleza. Aí, o que aconteceu? Eu falei. Mano, vou te levar no shopping Cidade Jardim. Que é o shopping mais caro do Brasil. Tá ligado? Tipo, é o shopping. Acalmou? Ué. Calma lá. Aí tá bom. Que tem todas as marcas, né? Tem todas as marcas. Tem Balmain. Tem Louis Vuitton. Tem Gucci. Tem Prada. Tem, mano. Todos. Todas as coisas. Tá ligado? Aí beleza. Eu falei. Vamos lá, Obara. Que hoje eu vou fazer você gastar dinheiro. Demorou? Ele falou. Não. Vamos. Pode parar. Beleza. Aí tá. Chegamos lá. Ele falou. Mano, tô com maior fome. Não comi. Vamos comer ainda. Eu falei. Beleza. Aí eu não conheci o shopping. Nunca tinha ido no shopping, tá ligado? Ele muito menos. Ele nem mora aqui. E aí falei. Beleza. Vamos. Aí demorou. Fomos e tal. Aí eu, mano. Procurando um restaurante, né? Procurando uma praça de alimentação. Aí subindo de andar e andar. Subindo de andar e andar. Falei. Mano, eu não acho. E não tinha um segurança no shopping pra eu perguntar onde era a praça de alimentação. Aí beleza. Aí subimos. Aí só tinha restaurante mó caro, né? Aí eu falei. Beleza. Aí eu falei. Obara. Vamos comer no sal. Sal é um restaurante. É o restaurante do Fogaça, tá ligado? E não, mano. Não quero. Não sei o que e tal. Onde a gente comeu? No Burger King. Beleza. Aí eu fui lá, né? Paguei o almoço do Albara. Paguei o lanche dele, né? Aí tá bom. Aí a gente comeu. Aí ele falou. Tá. Eu falei. Tá. Onde a gente vai? Ele. Vamos na Lacoste. Aí eu falei. Demorou. Você vai comprar roupa? Ele falou. Vou. Mas você vai gastar junto comigo. Eu falei. Demorou. Eu posso comprar uma coisinha ou outra ali. Mas você vai gastar, né? Ele falou. Demorou. Vamos lá. Chegamos lá. O Albara parece uma criança na loja. Eu parecia que era o pai dele, tá ligado? Cheguei lá. O cara. Boa tarde. Opa. Boa tarde. Aí. Aí o cara. Procurando alguma coisa específica. O Albara. Tá procurando alguma coisa específica? Aí ele. Eu falei. Ah. Tem camiseta pra ele e tal. Essas coisas. Aí o Albara viu. Não gostou de nada. Eu falei. Deixa eu ver, né? Aí fui lá. O Albara não comprou nada. Eu experimentei uma polo. Aí olhei. Falei. Tá. Albara. Você vai levar alguma coisa? Ele. Não. Eu falei. Então tá. Comprei a polo. Comprei sozinho a roupa, né? Aí o Albara deixou eu gastar sozinho. Aí eu falei. Beleza. Onde a gente vai agora? Eu falei pra ele que eu queria comprar uma carteira. Porque eu não tenho carteira. Porque eu fui assaltado e até hoje não comprei uma carteira, tá ligado? Demorou. Aí ele falou. Vamos na Gucci. Vamos na Gucci. Que eu, que eu, que você quer comprar uma carteira. Eu falei. Albara. Não dá. Não vou comprar uma carteira. É muito caro. É muito caro. Aí ele. Não. Vamos. Eu falei. Você vai comprar? Você vai comprar? Aí ele falou. Eu vou comprar. Se você comprar, eu compro. Eu falei. Então eu só compro se você comprar. Então nós vamos comprar junto. Aí ele falou. Demorou. Aí eu cheguei e falei assim. Mas Albara. Presta atenção. Eu só vou pagar até X valor. Se for mais caro do que isso, eu não compro. Tá? Eu não compro. Isso a gente na porta da loja discutindo. Eu falei. Se for mais caro que esse valor, eu não compro. Aí ele falou. Demorou. Aí eu falei. Então vamos. Aí fomos. Entramos na loja. Aí entramos na loja e eu já taquei pau ao bará, né? Porque eu ia ficar suave. Aí o cara veio atender a gente, mano. O maior cara simpático, tá ligado? A loja, mano. Muito coisa de... Muito de playboy, velho. Muito de playboy, tá ligado? Aí eu falei. Então, ele tava querendo ver carteira. Aí o cara já pegou o Albara e falou. Vem aqui. Vou te mostrar, né? E aí quem era o cliente na hora era o Albara. Eu tava ali só de relance, né? Já joguei pro Albara. Aí o cara chegou. Então, tem esses modelos aqui. Abriu alguma coisa. Tinha uma porrada de carteira. Aí o Albara... Viu umas, viu duas. Ele falou. Como que você acha? Eu falei. Ah, isso aqui é mais bonito e tal. Aí o Albara. Quanto que é? Aí o cara. Pumba. Falou o valor. Era tipo assim. Pumba. Uns 700 conto a mais do que eu falei que eu queria pagar, tá ligado? Aí o Albara. Tá bom. Vou levar. Eu não falei nada. Eu falei que eu só ia levar até um valor. Aí beleza. O Albara foi lá e comprou. Aí ele já saiu da loja me xingando. Mano. Olha o dinheiro que você fez eu gastar. Olha o dinheiro que você fez eu gastar numa carteira. Eu te odeio, moleque. Você é um bosta. Você é um lixo. Eu te odeio. Olha o dinheiro que você fez eu gastar. Você é um inútil. Não sei o que. Blá, blá, blá. Eu falei. Irmão. Irmão. Eu falei que eu só ia gastar até tal valor. Deu mais que isso. Eu não vou gastar. Me desculpa. Eu não sou rico igual você. Tá ligado? Aí o bichinho já ficou maluco. Já ficou maluco. Aí eu falei. Então, peraí. Quer que eu gasto? Tudo bem. Eu falei. Então, por que você comprou? Ele falou. Ah. Eu falei. Você comprou por impulso, né? Ele. Também. Mas é porque eu queria também. Mas. Eu falei. Ah. Já sei. Você perguntou o preço que era pro cara. Aí o cara falou o preço. Você não queria falar. Ah, não. Então, depois eu volto. Porque você ficou com vergonha. Você só comprou porque falou que não queria comprar. Porque você ficou com vergonha. Ele. Também. Também. Mas eu queria. Aí eu falei. Então, tá bom. Então, tá bom. Agora você vai gastar. Eu falei. Então, tá bom. Vamos na Louis Vuitton. Que se tiver umas camisetas, eu compro. Tá ligado? Eu compro uma camiseta ali. Beleza. Entramos na Louis Vuitton. A moça veio atender a gente, mano. Com o maior desprezo. Tá ligado? Com o maior desprezo. Eu falei. Boa tarde. Queria ver umas camisetas. Aí elas. As que tem, tá aí. Eu fui ver. Tinha uma camiseta. Ridícula. Uma camiseta. Ridícula. Aí, tipo. Acho que só porque o Albara nós tem cara de bandido. Tá ligado? A moça não quis atender nós direito. Aí eu falei. Demorou. É isso. Vambora, Albara. Aí nós foi embora. Aí o que aconteceu? O Albara não contente. Ele falou. Mano. Quero gastar mais. Vamos na Super Street. Ele demorou. Vamos na Super Street. Saímos do shopping. Fui levar ele na Super Street. Super Street pra quem não conhece. É uma roupa de multimarcas. Aí beleza. Aí. Beleza. A gente tava lá, né. Comprando e tal. O Albara escolheu algumas coisas. Eu escolhi algumas coisas. E beleza. Né. Aí foi isso. Aí. Na hora de pagar. O cara viu. Tá ligado? Que a gente. Tipo. Tava comprando umas coisas e tal. Daí ele veio gravar. Ele veio gravar. Nós. Pá. Os caras aqui comprando. Não sei o que. Aí ele. Você quer que marca vocês? Aí o Albara. Não, não. Eu não quero que marca não. Eu falei. Me marca por favor. Meu user é. Gustavo Albara Underline. Aí o Albara ficou. Mano. Com uma cara de. Vou te matar. Deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pé de amanhã também é pé. Hoje é só um pé de amanhã também é pé. Então junto, Pedro. Eu sou a galera pelo sub, irmão. Valeu. Pela força. Aí o Albara já ficou com uma cara tipo. Mano. Vou te matar. Porque você falou meu arruba. Aí o cara falou. Você viu que tem dois iguais, né. Eu falei. É. Deve ser meu fã clube. Aí. Aí o Albara falou. Então me marca aí também. Biro PJL. Aí aqui vocês vão ver, ó. Vê. Vou mostrar pra vocês. Mano. O cara pegou a gente totalmente desprevenido, mano. Totalmente desprevenido. A gente tava, mano. De louco. Olha aqui, ó. Vocês tão vendo essa aqui? Ó o anão. Ó os braba, hein. Costou na gigante hoje. E aí? Fizeram os kits? Tudo certo aí? O atendimento foi legal? Bacana? Aí sim, hein. Menina enjoada, filho. Só gosta de coisa boa, viu? Ó. É isso aí. Aí. Aí foi isso, tá ligado? Aí ele já ficou maluco. Ele vai querer me matar porque eu tô mostrando isso aqui, mano. Mas ficou maluco. Aí o Albara comprou um tênis lá. Eu comprei tênis também. Comprei umas camisetas e tal. Não sei o quê. Mas, mano. Foi muito engraçado, velho. Aí, não contente. O dentista dele era muito perto da minha casa. E a gente tava muito longe, cara. Aí ele falou, vamos em outra loja. Aí eu falei, então vamos. Aí a gente veio pra outra loja aqui perto de casa. Aí ele falou, mano. Não vou gastar mais. Você já fez eu gastar muito. Você já fez eu gastar muito. Eu não vou... Não vou gastar mais. Aí eu falei... Demorou. Aí a gente veio. Ele queria que eu gastasse, né? Aí... Beleza. Entramos na loja. Ele não viu roupa nenhuma. Só eu tive que ficar vendo roupa. Afinal, experimentei uma camisa lá. Nem gostei. A camisa era muito cara. Tecido ridículo. Aí eu falei, demorou. Vambora. E aí ainda era o quê? Era uma hora antes do... Coisa do Albara. Do dentista do Albara. Nesse tempo. Aí eu falei, Albara, o que a gente vai fazer? Falei, vamos no Mac. Ele falou, demorou. Vamos tomar um sorvete. Aí entramos no Mac, né? Aí ele... Comprou pra mim. Eu falei, demorou. Filhão, demorou. Vou comprar. Aí fui lá, comprei milkshake pra ele. Milkshake pra mim. E um niggas. Aí chegou. Ele chega do banheiro. Ele... Era pra você ter comprado um pra nós dois. Eu falei, como assim, moleque? Era pra você ter comprado um pra nós dois? Ele... Eu não vou tomar. Eu vou no dentista. Eu tinha esquecido. Eu falei, você acha que... Milkshake suja os dentes? Você acha que o milkshake suja os dentes? Toma essa porra. Comi no Nuggets, tomei meu milkshake. Ele não vou tomar. Não tomou o milkshake dele. Aí, beleza. Aí eu fui lá e levei ele pro dentista, né? E as coisas que ele tinha comprado ficou comigo. Porque ele falou, eu não vou subir a escada. Um monte de... Que coisa? Um monte de sacola. Que coisa que eu deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Tamo junto com o Hot Kid. Valeu, pelo server, irmão. Sua agressão, velho. É nóis. Aí, beleza. Comprei. Comi, né? Aí já tava atrasado pro dentista. Eu falei, vamos lá, vamos pro dentista. Aí tá. Deixei ele no dentista. E exatamente. As compras dele ficou no meu carro. Ficou comigo, na minha casa. E aí, beleza. E aí, acabou. Ele foi no dentista e tal. Ele veio aqui buscar as coisas. Aí eu peguei as coisas. Dei pra ele. Ele dava dentro do Uber já, né? Aí eu... Ó o barato. Deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Tamo junto com a Aline. Valeu pelo sub. Só agradeço o coração. Obrigado pela força. Ó. Deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Aí... Tá. Aí eu cheguei, né? Aí eu dei a sacola dele pra ele. Aí ele... Vai logo, mano. Vai logo. Dentro do Uber. Mão envergonhado. Aí eu falei... Ó o barato. Deixa eu ver como ficou seus dentes. Dá um sorriso pra mim. Aí ele deu um sorrisão pra mim. Deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Hoje é só um pé e amanhã também é pé. Tamo junto com a Isa. Valeu pelo sub. Só agradeço pela força. É nóis. Tamo junto. Aí eu falei... Deixa eu ver como ficou. Ele deu um sorrisão de ponta a ponta assim. Eu falei... Valeu, mano. Ah. Fora as histórias que... Ele vai contar. Ele vai vir falando... Ah, Miro. Você é horrível dirigindo. Você é horrível dirigindo. Só porque ele falou... Só porque ele falou... Eu não fiz isso, tá? Eu fechei uma ambulância. Eu dei uma fechada numa ambulância. Ele falou. Mas isso é mentira, tá? É mentira. Ele vai falar também que eu fui sair do estacionamento. Ao invés de colocar na ré, eu apertei... Eu coloquei pra ir pra andar e eu quase bati na frente. Mas é mentira também. Ah, é mentira também. E aí... Tava... Sai as histórias que ele vai contar. Mas é mentira. Sei lá. E aí foi isso, mano. Aí, tipo... Ele não queria gravar stories. Eu falei... Vamos postar conteúdo pra galera. Ele falou. Não, mano. Não quero, velho. Sai. Brincadeira. A gente não queria postar mesmo porque a gente é antissocial. Aí eu gravei ele só. E acabou. Fui com... Aí foi embora. Acho que hoje ele chega em casa. Se eu já não estiver em casa. Não sei. Eu ia voltar hoje. É mentira, Biro. Confio em você. Obrigado. Obrigado. Dois chatos. Eu tenho uma foto dele. Ah, tem... Mano, esse vídeo aqui é muito bom, velho. Mano, tipo assim. Os caras vão falar. Ah, vocês são nerds. Vocês não sabem socializar, tá ligado? Não sabem se comunicar com outra pessoa. Mano, a gente não tava esperando. Eu tava de costas, tá ligado? Ele tava aqui assim, ó. A gente tava pra pagar, tá ligado? A gente tava meio perdido ali, ó. E do nada o cara chegou gravando... Tanto é... E tanto é que eu falei pro cara que meu arroba era esse e que ele marcou aqui. Gigante o... O baraná esquerda. Hoje... E aí, fizeram... E aqui, ó. Tudo, tudo. Tudo, tudo, mano. Kit, tudo certo aí? O atendimento foi... Foi legal, bacana. Aí sim, hein. Menino é enjoado, filho. Só gosta de coisa boa, viu? Ó. É isso aí. É engraçado, né? Engraçado. Olha o PHX, mano. Só agradeço de coração, mano. Só agradeço. Ó, o bar é melhor que anão? Ele é. Ele tem que ficar na ponta do pé pra apagar as coisas. Eu sou... Eu sou um gigante perto dele. Eu sou muito alto perto dele. Muito alto. Muito anão. Ele é muito alto. É um e cinquenta. Eu tenho... Um e noventa. Tá ligado? Aí foi isso, mano. Cuidado pra não envergar. Ó, o bar é pro match aí vai ficar muito... Se ele já não tiver. Deixei acontecer naturalmente. Hoje é só um pet e amanhã também é pé. Hoje é só um pet e amanhã também é pé. Valeu, Hype Train, pelo sub. Tão junto, Ribeiro. Valeu pelo sub, irmão. Só agradeço de coração. Valeu, PH. Mais beats aí, velho. Só pro Hype Train. Só pro Hype Train. Tamo junto, mano. Só agradeço, família. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê? Deixa eu ver clips. A gente tem que ver clips que eu fiquei perdido.